Crie o vilão perfeito pra uma história de anime. Isso aqui tá do balacobaco, hein? Meu Deus, balacobaco. Poder do vilão. Death Note é um poder muito OP, mas se a gente não sabe utilizar, não tem genialidade pra isso, logo a gente pode ser descoberto. A telepatia do Charles Xavier pode proporcionar um monte de outros poderes. Ilusões telepáticas, explosões mentais, controle mental, possessão mental. Então é muito OP. O Senku basicamente é um gênio científico, ele consegue usar recursos naturais a seu favor. Imagina com uma tecnologia que esse cara não consegue fazer. Desses três, o poder mais interessante seria o poder do Charles Xavier. Combina muito com o vilão. Risada maligna. Aqui nós temos a risada demoníaca do Yujiro Hama, aquela risadinha do Frieza, e a risada de psicopata do Light. A risada mais bonita, esteticamente falando, é a do Light. É muito bonita a risada de psicopata dele. Mas a risada do Frieza eu acho muito da hora. É muito macabra. E tem um tom meio afeminado que é interessante pra personagens de vilão. Onde se passa a nossa história. Na vila de Konoha, por detrás das muralhas de Atakon Taita, ou no universo de Jujutsu Kaisen. O vilão que a gente tá criando aqui tem mais a ver com o universo de Atakon Taita. Todas aquelas ideologias políticas, e aquela pressão de viver sobre um mundo onde reina o desconhecido por detrás das muralhas, e existem perigos eminentes sempre. É um cenário interessante pro nosso vilão. O vilão precisa de um herói. E aqui nós temos o Levi, temos o Tanjiro, e temos o Kilua. Tem que pensar duas vezes em colocar o Kilua. Com suas habilidades de assassino, sua inteligência, ele seria um bom herói pra esse cenário, pra esse vilão que a gente criou.